Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito e seja bem-vindo para mais uma notícia aqui no canal. Estou no The Enemy. Aqui a foto do elenco do Real Madrid. Encontra o Meister, o Cristiano Ronaldo, Benzema, Varane, Navas, Bale, mais quem aqui? O Marcelo, o Isco. Esse aqui eu não tenho a mínima ideia. Uma galera aqui eu não tenho a mínima ideia. Cadê o Asensio? O cara é o viado da Asensio. Aqui é o Casemiro. É o Asensio aqui, ó. Esse aqui, ó. Então vamos lá. A equipe do Real Madrid publica imagem com novos Xbox One X customizado, né? Microsoft fez parceria com o time espanhol no ano passado para tornar o console oficial da equipe. Ou seja, se jogar um FIFA ou um PES, vai jogar no Xbox One X, né? Para aliviar um pouco da tensão do embate contra o Bayern de Monique nas semifinais da Champions, né? Os jogadores do Real aparentemente poderão relaxar com consoles novinhos e customizados. E uma foto do Twitter neste sábado, os atletas da equipe mostram novos Xbox One X temáticos decorados com o logo do clube espanhol e com seus respectivos números do uniforme. Veja abaixo. Acabei clicando aqui no link, né? Mas beleza, ficou legal, mas não dá para ver. Não dá para ver nada. Não dá para ver número, não dá para ver... Ah, aqui na ponta, ó. Aqui o Marcelo 12, Cristiano Ronaldo 7. Deu um zoom aí na imagem. Aqui, ó. Os jogadores receberam um Xbox One X com o logo do clube, o nome e o número de cada um. Graças, Microsoft. Os jogadores receberam... Ah, já falei, já, pô. Aqui. Segundo a postagem, os consoles teriam sido presentes da própria Microsoft. Ainda não há informações se os consoles são uma ação pontual ou se serão lançados para o público. Ano passado, a Microsoft fechou uma parceria com o time e se tornou um console oficial do Real Madrid. O que inclui a criação de um controle personalizado do Xbox One criado no Xbox Design Lab. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Microsoft faz ação com o time de futebol. Lá no passado, a empresa chegou a lançar a edição limitada do Xbox One e exibiram as cores do Palmeiras. Está aparecendo aqui na tela o cara do Xbox Milgrado, é o Chief. Deve ter adorado esse console. O cara é palmeirense, né? Partido de Trijal, Madrid e Bayern só acontecem na próxima quarta-feira, no dia 25. Agora. Nessa próxima aí. Mas, nesse meio tempo, você pode acompanhar a nossa simulação de campeonato. Lá, 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 lá. Fiva. Lá no The Enemy. É o link aqui. Pá. O link da matéria vai estar na descrição. Quem estiver interessado sobre série especial do Enemy. The Enemy, né? É só vir no blog aqui e pá. Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se inscrevam no canal e um abraço. Fui.